20 de janeiro, bairro Jundiaí, região central de Anápolis. Câmeras de segurança registram o momento em que um carro avança no sinal vermelho e bate de frente com uma moto, que vinha no sentido contrário. Quem estava na motocicleta era Eusilene Comes Batista, de 31 anos. Eu estava indo ajudar um amigo no hospital municipal, que estava com a filha doente, e no percurso eu dei de frente com um veículo, com um carro. Eu conduzindo minha moto, bati de frente com um carro. A moto ficou bastante estragada. Este outro vídeo mostra as pessoas tentando ajudar no socorro. Eusilene quebrou as duas mãos e teve uma lesão no joelho. Foi levada desacordada na ambulância. Eusilene foi atendida aqui no hospital municipal. Ela passou por uma tomografia, que revelou a possibilidade dela ter rompido todos os ligamentos do joelho direito. Mas como o exame foi inconclusivo, os médicos acabaram solicitando também uma ressonância magnética. Foi aí que o tratamento dela estacionou. De acordo com a diarista, não há aparelho de ressonância disponível para a rede pública de saúde de Anápolis. Com isso, ela já está de cama e na cadeira de rodas há 50 dias. Eu descobri que o equipamento que é para fazer a ressonância está estragado na Santa Casa já tem mais de 90 dias. Ela conta o drama de estar sem poder trabalhar e sem saber quando vai poder retomar a vida que foi interrompida. Eu sou diarista. O dia que eu trabalho eu ganho dinheiro. O dia que eu estou à toa, no meu caso agora, estou gastando um dinheiro que eu não tenho. Porque a lesão me exige muito medicamento, muito repouso. Agora, um dos médicos recomendou que ela iniciasse um tratamento de fisioterapia para fortalecer outra parte da musculatura, ao invés de recolocar os ligamentos rompidos no lugar. Uma opção que ela considera arriscada, já que nesse caso, o próprio médico admite que ao invés de ajudar a fisioterapia sem a realização da ressonância, pode piorar a situação. Eu preciso da ressonância para saber porque eu posso estar dando seguimento a um tratamento que vai ser todo perdido. Porque se eu fizer fisioterapia agora e eu necessitar de cirurgia, ou a lesão realmente não poder estar fazendo fisioterapia, eu vou ficar com o tratamento perdido.